O que é o Huck? Pra matar o Joe Snow, cara, seja favorito Mas só um momentinho, a gente já volta Pessoal, a gente pediu um breakzinho rápido Porque a gente estava entrando em contato O pessoal, o volume ficou meio Controlou, Pedroca não estava me ouvindo Não, o Barba falando aqui na minha orelha Eu não escutava o cara falar, não tem noção Vamos lá Moçada, a gente se prepara então pra primeira partida Da série entre Joe Snow e Huck Valendo a permanência na Copa América Como a gente vinha falando O jogador que venceu enfrenta o Major na finalíssima E o jogo já está prestes a começar Barba, favorito Joe Snow Joe Snow Pô, o cara quase matou todo o time do Huck Verdade, é verdade Pra ficar esperto, seu Huck Não, não, mas o Huck está jogando muito bem E o jogo dele versus o Zerg Melhorou pra caramba, cara Eu estou puxando mais pro lado dos latinos mesmo Muito bem então Vamos lá então, galera Para dentro do crescimento abundante Jogando embaixo à esquerda de protose vermelho O jogador canadense Como é que a galera ficou conhecendo o Jon Snow Essa coisa da Acer Team Story Cup Aquela vez que a gente estava narrando e tal Que ele começou a matar os caras do Evil Geniuses e tal Vai manter a tradição hoje Vamos ver se vai se preservar isso hoje Exato Bom, e vamos lá Começando a partida Os jogadores vão se ajeitando Melhor de três Valendo a permanência na Copa América E a expectativa pra essa primeira partida É melhor de três Então os caras vão ter que trazer já Qualquer coelho que eles estiverem na cartola Desde cedo, né Não dá tempo de ficar esperando Exato Eu gostei que o Jon Snow Mandou já um trabalhador muito rápido Pra base do Huck Pra fazer o reconhecimento Justamente porque ele foi a expansão primeiro, Pedro Porque o Huck poderia inventar alguma coisa E aí pegar ele desprevenido Mas não, mandou o trabalhador Resolveu o problema do reconhecimento E pode expandir lá tranquilamente Vamos ver aqui o que o Huck vai aprontar Já tem novo cibernético saindo aqui na principal Tá a terceira base saindo ali Por Jon Snow, né Jogando bem macro E esse mapa aqui é um mapa que pode se complicar muito, né Cara Pode se complicar muito Porque é um mapa pequenininho Jogadores muitas vezes são agressivos aqui No crescimento abundante E é aquela história O Jon Snow compra um risco O risco de se dar muito bem Por ter expandido cedo Ou ser punido severamente pelo Huck Por ter feito isso justamente Eu acho Pedro, na minha opinião Esse mapa aqui Eu acho que o pior O pior problema que Zerg tem aqui nesse mapa É estabilizar a terceira Exato Ele tá ali atrapalhando Olha ali atrapalhando bastante, né A produção da expansão Do jogador Huck Mas a real é que É difícil defender a terceira base lá Pro lado do Zerg Porque a gente sabe que essa base Na forma ali que ele tá Que o jogador tá defensivo Trabalha contra o jogador Zerg Porque dois campos de força resolve tudo Exato E vamos lá então Pessoal, de novo A gente tá fazendo um baita de um esforço aqui Pra conseguir se escutar Então se eu e o Barba Nos entendemos um pouquinho No timing e tal Porque tá muito Mas muito barulho aqui no evento A gente não tá isolado Tá muito difícil Realmente trabalhar aqui A gente tá falando com o pessoal Pra ver se consegue mexer nos volumes Mas tá difícil Então A gente pede desculpas aí Se em algum momento A gente joga um bloco de silêncio Se, sei lá A voz falhar Inclusive porque a gente tá gritando o dia inteiro Tá bom Mas vamos que vamos Porque a Huck Contra a Jon Snow E na dúvida A linguagem universal do jogo Ela se faz visível Se faz presente aqui com a gente E olha o Fnatic Expondo o terror na terceira ali É, podia virar e bater, né Mas pra levar um ou outro Zerg Nid Nossa, levou Tá tentando pegar Bom, nem pole Pegou o Fnatic É, e agora o Huck Estabiliza a expansão dele Mais dois portais Tem quatro portais no total Vai ter quatro portais no total O Huck E ele pode, inclusive Pressionar com quatro portais É tranquilo expandir quatro portais Dar uma pressãozinha no Zerg Pra forçar justamente A produção de trabalhadores De unidades pra defender E não fazer trabalhadores Porque com três bases O Zerg satura muito rápido E olha só A lagarta espinhosa sendo feita Dois tormentos vão pondo pressão Vamos ver se o jogador Zerg Vai conseguir defender A Huck vem chegando perto Bastante pressão Dois tormentos pondo terror ali A lagarta espinhosa vai tentando ser feita E olha as rainhas Presidendo na preserva temporal Terceira rainha tá ali Transfusão rolando A outra rainha fugindo no cantinho Chega um Zerg Nid Tem dificuldade de chegar nos tormentos Perde só uma rainha de Onsno Vai perder o outro Fanáticos Tá sendo focado ali O núcleo da nave Cai o núcleo Não tem como voltar o jogador Protoss Não teleportando pelo menos A lagarta espinhosa vai ficar pronta Tem mais Zerg Nid Saindo E vai que vai Um momento bastante tenso agora Pro jogador O Huck é o jogador Jonsno Mas vai conseguir Eliminar esse monte De Zerg Nid Aqui o Huck Usando o posicionamento Da linha de Minérios Muito bem E a pressão dele não para É ele tá ganhando tempo ali Mas essa base Tá bem comprometida Tá difícil pra Pra fazer qualquer coisa Pedroca Porque só tá saindo Zerg Nid Não tem toca de barata Ali pra fazer baratas Então as unidades do Portal Fazem um estrago Só contra Zerg Nid E a verdade É que faltou um pouco De reconhecimento Por parte do Jonsno Porque parou Pedroca Aquele suzerano Na base do Huck Ele não atravessou Ele não viu Tudo que tá acontecendo Exatamente Ele não tem toda a ciência A terceira base Tá muito vulnerável Os Ignid estão fazendo O melhor que eles podem Pra defender essa base As rainhas estão sendo eliminadas Vai cair outra rainha Olha o Alec Deu com esse tormento Vai cair a rainha Linda pescada Do jogador Huck E agora o bagulho Ficou louco de vez Pro Jonsno Terceira base Muito vulnerável Ela vai ser atacada E olha os fanáticos As vidas dele Cara, a micro do Huck Tá impecável Tá impressionante Tá mesmo A micro do Huck Tá uma coisa absurda O Jonsno fazendo o possível aqui Mas é aquela história Que a gente falou lá no começo A dificuldade que o jogador Zerg Tem de estabilizar a terceira É, é marca registrada Nesse mapa aqui Problema na terceira base Por parte do Zerg E querendo ou não Com o adversário expandido rápido Tem que abrir uma terceira base O Zerg não pode ficar no mesmo número De bases que o adversário E aí força, né Claro que o Protoss aproveita Essa situação racial, né E aproveita pra atacar Tá muito bem o Huck, cara Tô gostando da pressão Porque ele não para Porque ele sabe que ele tá na vantagem Vai mantendo a pressão Não deixa ele minerar Quer dizer, as larvas aqui Tão virando Zerg Nidio Não tá representando Uma vantagem econômica Pro Jonsno essa base aqui É como se ele tivesse duas bases E uma sendo macro Até porque, Pedro A quantidade de trabalhadores do Huck É muito maior que o adversário Já tá em 10 Trinta e seis pro Huck E vinte e seis pro Jonsno Tá muito prejudicado essa partida Cara, trinta e seis trabalhadores Vamos voltar na tela, então Vamos voltar na tela Olha, olha essa situação do Jonsno, cara Dez trabalhadores de diferença E ainda perdeu a terceira Trinta por cento da economia a mais É brincadeira, né E o detalhe, Pedro Que agora Tem só agora Sai a toca de barata Mas o Huck conseguiu o objetivo Que era deixar Derrubar a terceira base E forçar o Zerg A não produzir trabalhadores Se movimenta agora O jogador Jonsno Vem com o Zerg Nidio Fanáticos estão em posição Junto aqui a galera Tem uma usina Ficando pronta ali pro Huck Preparando o follow-up Aprimoramentos Dando mais opções pra ele E olha como o Fanáticos Derrete o Zerg Nidio, né, cara? E a quantidade de Fanáticos Ele é grande E ele inclusive Tá terminando a usina Seria muito interessante Ele já mandar fazer o mais um Tô vendo o pessoal no chat Perguntando o que é micro O que é macro Depois a gente vai passar pra vocês O pessoal da nossa equipe aí Certamente vai mandar o link no chat Tem um vídeo que a gente fez, né, Barbar? Discutindo a diferença entre os dois Dando exemplos e tal Então galera, pode mandar aí Pro pessoal ficar inteirado É até melhor do que a gente tentar explicar Na correria aqui do jogo Mas vale a pena dar uma olhadinha Com calma Pra sacar bem O que é micro O que é macro E vem pra cima agora O jogador Huck, hein? Paradinhas pro John's Moe Se defender Momento muito tenso Vai avançando agora Tem que tomar cuidado Do jogador Huck Enquanto vai avançando O jogador John's Moe Tentando se defender Da melhor forma possível Mas não tem quem segure É muito fanático Que não para de ir pra cima Segura O jogador canadense Que sobe a rampa Poucas baratas Tentando segurar aqui John's Moe Tá difícil, cara É, e o Huck fez certo Porque se esses fanáticos Estavam sem voltar Com baratas saindo Eles não iam chegar na base Então aproveita Manda atacar Aí o Zerg tem que produzir Mais unidades Vai perder coisa No meio do caminho Vai ficar uma confusão Na base Zerg Então valeu muito a pena Gostei dessa jogada do Huck E cara, a vantagem Não para de aumentar Pedroca Fazendo aprimoramento De mais um de ataque Ele fez uma prisma de dobra Agora E olha a diferença Dos trabalhadores 47 contra 26 Tá cada vez pior Pro John Snow Esse jogo tá muito comprometido Pra ele Quase o dobro E agora é o seguinte Com um de ataque Terrestre Os fanáticos vão dar Duas porradinhas No Zerg E já vão matar Vai avançando agora Pela esquerda O jogador Huck Ele vai pegar Olha essa leva de barata Do John Snow passando Já viu hein Já sabe Já sabe O Huck Talvez inclusive O Huck abre a mão Dessa terceira base Pra conseguir Ser agressivo Como ele quer Esse ataque Ele vai fazer Vale a pena defender Pedroca Vale a pena defender Aquela terceira Ele já tá indo Com as unidades ali E agora é bom Vai fazer um raro Agora é bonito Fechou a principal Ali do jogador John Snow Campo de força Frente a galera Terceira base Sendo defendida Consegue segurar ali O Huck Campo de força Não para Cadê aquela Trism dobra Campo de força Frente a rainha Nossa cara Tá triste o negócio Pro John Snow Tá triste Mas vai perder Uma sentinela Ali de bobeira Fanáticos Vendo à tona Não bloqueia de novo A rampa Nem correr ali O jogador Huck Bloqueia de novo Entre algumas baratas Chega um monte de segnites Fanáticos vão ao trabalho Trism dobra É utilizada pra fugir Resgata duas Sentinela Os fanáticos vão ficar lutando Não mata o John Snow ainda Mas é bastante Estrago que ele vai fazendo E é interessante Como ele divide a galera E a GG Agora sim O Huck Mandou muito Mandou muito bem Nessa partida Pedroca E o mais interessante Que ele Manteve uma pressão Somente com quatro portais Só quatro portais Ali no início Fez a expansão dele Mandou estar com quatro portais Não é aquele clássico Quatro portais do MC Que é só de uma base Não Esse foi de duas E faltou um pouco de leitura de jogo Por parte do John Snow Ele não parou no meio da base Ele não atravessou a base do Huck E isso fez com que ele não tivesse noção do que estava acontecendo E aí ele só defender com o Zerg Não dá Não dá para defender Só com o Zerg Muito bem Agora a gente se prepara para a próxima partida Nesse momento A gente vai para o mapa Nimbus Que vai ser a nossa segunda partida Melhor de três Moçada Então Aquela velha história Se o Huck pontuar mais uma vez John Snow Se despede Garante a quarta colocação Não tem disputa de terceiro lugar Até onde eu sei Não, não, não Quem perder aqui fica em terceiro Fica em terceiro, óbvio, né Porque a lower bracket já faz esse papel Então perfeito Quem perder aqui fica em terceiro Quarta colocação, então Ficou o Katz Que enfrentou o John Snow Garantiu uma vaguinha ali bacana E na sequência a gente vai descobrir Quem vai levar a final contra o Major Quem vai brigar contra o Major Na finalíssima O Major disse que o favorito para ele Para essa final é o Huck Vamos ver o que vai ser É, vamos ver O pessoal está comentando ali Para explicar Por que a gente usa os nomes traduzidos Em português E que Só que é assim No resto do mundo não Na verdade Os espanhóis Falam o nome das unidades em espanhol O inglês não tem Não tem tradução Porque é a criação É, na verdade Mas por exemplo Eu lembro do Vasa Narrando italiano Com o nome das unidades em italiano O pessoal russo Quando a gente vê um stream lá Vai lá para dar uma olhada Os caras falando em russo Os coreanos então O maior exemplo Eles usam É uma política da Blizzard E enfim Os caras estão de zoeira Eu não sei se está chegando para vocês No microfone Eu não sei Mas Começou a tocar uma música agora Vamos lá Vamos lá O resumo é o seguinte O pessoal adotou esse padrão Pelo mundo De seguir A tradução Quanto do nome das unidades Quanto o jogo dublado Os textos e tal Então vamos ver o que vai rolar Olha ali Passa ali Depois a gente responde Pedro É O Vectron Ele falou que eu tenho uns 20 e poucos anos Eu quero agradecer o Vectron Vectron beijo e me liga Que me deu uma moral agora Depois eu falo quantos anos eu tenho Bora para o jogo Bora para o jogo pessoal Em cima à direita De Brotos Vermelho O jogador canadense Huck Embaixo à direita também De Zergazul O jogador dos Estados Unidos Jones não Quatro posições É o mapa Nimbus Que a gente vê por aí Pedro O Calder respondeu Na verdade comentou Que o Jones não sabia O que estava vindo Porém jamais ia conseguir segurar Porque ele abriu três bases Em menos de cinco minutos Complicado qualquer tipo De reação agressiva Na verdade é o seguinte Como ele está Indo para uma resposta Indo para um jogo muito Mas muito econômico mesmo Tirando as três bases Logo numa resposta A natural É normal o Zerg Tirar a terceira base Rápido Quando ele vê que o adversário Tira uma expansão rápida Normal A gente já cansou de ver Nas nossas transmissões Na Copa América Que é WCS O problema é Saiu a terceira Abre uma toca de barata Faz lagarta Não foi o que ele fez Esse que foi o problema Ele foi muito ganancioso E não pensou num plano Do tipo O cara está num mapa pequeno E ele vai me atacar O que é normal Muito bem galera Ouvir de só um segundinho De vocês A tela vai continuar no jogo Mas a gente vai ficar Mutado rapidinho Beleza pessoal Vamos voltar Tocar no barco E nesse momento A gente vê aqui Duas bases já sendo abertas O John não repete A mesma estratégia conceitual Abrindo a expansão Da terceira base rapidinho É a diferença aqui Pedroca Que ele não tem o fosso né Não tem o fosso Então aqui na verdade É uma situação pior Que o jogo do passado né Digamos assim Só que o mapa permite isso Pedroca Essa é a diferença pessoal Como o mapa permite Aqui é muito grande Por exemplo O adversário pode demorar muito Pra fazer o reconhecimento E foi exatamente O que aconteceu aqui É o último lugar Que o Hulk está indo É onde o John Snow está Então valeu muito a pena Essa jogada Mas Não adianta cara Tem que pensar No modo defensivo Porque quando o Hulk Vê aquela terceira Ele não pode deixar De atacar O John Snow encontra A expansão natural Do Hulk aqui rapidinho Esse mapa aqui A gente costuma Sempre falar né Ele entrega a expansão natural De graça Pro jogador O cara tem ali Prontinha Defendida E no jeito ali Pra seguir o jogo O jogador Hulk Por outro lado Olha esse pilar Aqui no cantinho Olha esse pilar Maroto Cara Olha ali Pedro Olha lá Aqui tem duas opções Que se abrem Ele pode esconder A translação Pesquisada Isso Ou Pular direto Pro centuário das trevas É De qualquer maneira A resposta Pro jogador Pro jogador John Snow É tirar a toca de barata Vai ficar muito difícil Defender só com o Zergnidio E lagarta Até porque Se for a unidade invisível Ele vai ter que fazer A lagarta de esporos E aí É mais um gasto Que ele deixa de fazer De utilizar né A economia Justamente Pra poder se defender Do adversário Ali o portalzão Na principal Tá se movimentando Os Zergnidio Saem aqui pelo meio Três bases Pro John Snow Já entrou O Santuário das trevas Tá lá Tá lá E sabe qual é o problema Que o Huck Tá com dois gases Somente na principal Tá fazendo isso Só com dois gases E tem a expansão Ele tá dando um fake De jogo padrão Pro adversário Esse é o grande ponto O jogo mental Rolando nesse momento Lembrando que tá 1x0 pro Huck Então O Huck pode se dar o luxo De fazer esse tipo de coisa Pegar o seu oponente Desprevenido E levar essa segunda parte Se ele consegue fechar o 2x0 É muito bom pra ele E sabe qual é o indicativo Teve um indicativo Muito grande aqui Pro John Snow Que o Huck vai atacar Porque ele utilizou O reforço temporal No núcleo cibernético Isso é um grande indicativo Por que o cara Tá adiantando isso daí Com certeza É porque vai atacar A transdobra É O reforço temporal No núcleo cibernético É aquele recado Assim ó Vou transdobrar já já Viu Começa a briga aqui no meio Os ignites vão brigando Com o fanático Sondinha vai Pondo pilares De proximidade Cara o Huck Quer acabar logo Esse jogo Vem pra cima agora O jogador Huck Caruda total O fanático Descercado Transfobra mais Os dois templários das trevas Vão conseguir pra cima Estão rolando Cancelou um dos pilares Só esses dois É só esses dois Cadê a lagarta de esporos Sendo feita na principal Na natural também Por enquanto não tem detecção Tem os zancões ali em posição Tem que abrir caminho Com o templário das trevas Pra levar esse lagarta de esporos Aqui o jogador John Snow Que momento crítico agora do jogo É Ele tá Pegou numa situação muito Muito difícil Um cara que foi expansão Duas expansões né Antes de qualquer coisa Desde a transfusão Oh Transfusão na lagarta de esporos Vai manter viva Caiu o templário Na principal Não tem detecção nenhuma Não tem antro E na porta Olha os ignites brigando Aqui na base Do jogador Huck E tá levando ali As rainhas Tá levando as rainhas E se vacilar Vai levar mais coisa aqui Esse templário Vai machucar muito Aqui o Huck O John Snow tem que voltar Ele não tem detecção Vai descer essa lagarta de esporos Aqui vai tentar se posicionar Mas tem que tomar muito cuidado Agora o jogador Huck É Foi bom que ele fechou A entrada lá da base dele Pedroca E aí não teve problema A terceira não tem detecção O segmento já bloqueia o caminho Vai fazendo a lagarta de esporos Nesse momento Volta aqui pro meio É detalhe Ele pode não ver a unidade Não conseguir atacar ela Mas ele consegue obstruir A passagem dela Exato Foi o que aconteceu Porque na terceira não tem detecção Então por isso que ele pegou E fechou ali pra não descer Senão tem mais um problema Pra ele resolver Agora tem ali a lagarta de esporos Tá mais tranquilo E também Tem a toca de baratas Parece que estabilizou O John Snow Estabilizou E translação vai saindo pro Huck A próxima estratégia O follow-up dele vai ser esse Não tem terceira base Abre mais portais Tem bastante sentinela O jogador Huck Lembrando O ataque dele Foi interessante Ele perdeu muito tempo De mineração do John Snow Com essa agressão Produção de trabalhador Porque ele tá com 38 O adversário com 51 Isso é uma marca desse confronto Pedroca O Huck tá conseguindo fazer O adversário não produzir trabalhadores Tendo que gastar tudo Que é larva Com unidade Isso tá muito ruim pro John Snow Isso tá muito crítico É uma coisa que Tá atrapalhando muito A vida dele Então vamos ver aqui Os Zegnitz se movimentando Olha a briga Os Zegnitz estão sendo presos Aqui pelas sentinelas Com os campos de força E vem agora pela direita O jogador Huck Pondo pressão Vai trazer aqui Uma sondinha Talvez abra pilares de proximidade É, mas o Huck Tá tirando a terceira dele Tem portais extra Na principal Se caso tomar um contra-ataque Ele tá tranquilo A ponto de se defender Então Agora Digamos assim Dá uma esfriada no jogo Mas O Huck não pode deixar O Jones não parado Porque querendo ou não Nesse momento aqui A gente toca o barco Continuando agora A brincadeira Vamos que vamos Barba Se movimentando aqui O jogador Huck Pondo mais pressão Tivemos que fazer um reset Aqui no driver E nem pra cima Agora o jogador Huck A pressão não para E o jogador Jones não tem que dar uma voltada Agora nesse momento Tem duas rainhas ali Perdidas no meio do caminho E o pior é o seguinte Pedroca Vem o ataque Mais dois De ataque Terrestre Protoss Tá na metade O jogador Jones não tem um E olha esse campo de força Campo de força Muito bom Bloqueia Movimentação do Jones não Sentinelas Pondo muita pressão Volta agora Com o núcleo da nave mãe Momento bastante tenso Galera Vem pela direita Aqui o jogador Jones não tentando pegar o Huck Mas campos de força Muito bons Não deixando o Jones não esperar É pra escapar né Exatamente cara A rota de fuga do Huck Sem problema Olha o outro lado lá Pedroca O Colosso vem chegando Mas olha esse Harass Na expansão natural Galera Jones não numa situação Muito complicada Bom Volta agora com as baratas E com as hidras Pra se defender E ficou crítico agora No negócio É e apesar de tudo O Huck veio aqui Atacou Não conseguiu Mas pelo menos O drop dele Atrapalhou bastante O adversário Inclusive Pedroca A economia do Huck Tá bem melhor Que a do Jones não Tá 67 Pro Jones Pro Huck De trabalhadores Contra 53 O adversário Olha só O Jones não tem umas Tem uns mutanos Aqui Uns fanáticos fake Posicionados na base Olha a prisma De novo lá Pedroca Tá monitorando Aqui A rainha chegou Vai defender Essa prisma Vai ser alvejada Se ela ficar parada Ali Enquanto isso O Huck Tá anexando Colossos Na composição dele Isso aqui Junto com as sentinelas Que ele não perdeu Naquele combate Vão ser muito fortes Ele já tem lança térmica De longo alcance Ficando pronta Já já Isso é mau sinal Pro Jones não O que me parece É que ele não conseguiu Encaixar o jogo dele Nesse confronto Também né Porque no jogo passado Não conseguiu E nesse aqui Ele pagou novamente Por ser muito ganancioso Com o jogador Do nível do Huck Né E com a experiência Que ele tem É difícil arriscar Esse tipo de coisa Vem pra cima de novo agora Ângulo bastante ruim Exploração ofensiva O campo de força Sensacional As baratas estão presas Mas olha o ataque Aqui na terceira Pela direita Do jogador Jones não Divide o exército O Huck Vai defender A galera aqui Pelo cantinho Tentando levar Não toma dano E com o nome Do jogador Huck Quanto o Jones não Boa impressão É muita barata Vem pra cima agora O combate começa As baratas falam Nos Colossos Vão caindo Sentinelas Por todos os lados Tá perto demais O jogador Jones não Huck se manando um pouquinho Mas os Colossos fazem muito estrago Momento bastante tenso Agora Despeca o subrimento Do Jones não Pode ser a vitória Sendo dada pro Huck Nesse momento Exatamente agora Pro Jones não Que pode ter se embriagado Um pouco no sucesso E sabe o que é o pior Pedroca Que essa luta Não tava ainda Durante a grande parte Da luta Só no finalzinho É que ficou pronto Dois de ataque Das unidades terrestres Do jogador Protoss Então Imagina se tivesse Seria sido mais fácil Ainda pro Huck Resolver essa situação Situação complicada Pro Jones não O Jones não volta correndo Aqui defender essa prisma Que atrai a atenção dele O Huck ameaça Um ataque na expansão Na terceira base Mas por enquanto Nada feito E o problema É que o Jones não Precisa de mais economia Pedroca Precisa produzir mais trabalhadores Mas tá difícil Ele tá gastando Tudo que é larva Tudo que ele tem De economia Justamente pra fazer Unidades pra lidarem Com as tropas Protoss Esse movimento aqui Por baixo O jogador Huck Vai se ajeitando Aqui Volta agora Com os Colossos Bom Tá mais tranquilo Depois de causar Essa doideira toda O Huck Tá preparando Uma próxima agressão Só que O Jones não tem Corruptores Por enquanto Não tem Corruptores E tem um detalhe Também Aquela prisma Tá sempre incomodando Sempre dando volta Esse Harass Vai ser muito pesado Vai ser pra Sniper A expansão Essa expansão Já caiu Transfusão rolando Mas não tem o que fazer Prejuízo muito grande Pro jogador E olha o ataque principal Terceira base rolando O ataque aqui Na expansão natural Sando bom rolando Terceira base Vai cair As baratas que vão Ficar prontas aqui Vão ser Completamente Integradas Não tem como O Jones não recuperar Controle dessa brincadeira Tá perdendo base Por todos os campos Vai tentar se defender Esse afunilamento É bom pro Huck Com locação em massa Falou valeu Cumpriu o objetivo E saiu né É total Jogou de forma Muito segura Muito segura mesmo Impressionante cara Vamos ver agora A galera se movimentando Vem aqui pelo meio Chegando na terceira base Quarta base Do jogador Huck E agora com as baratinhas É o do nada Agora né Pedro Essa que é a verdade O do nada Nesse momento Vai avançando O jogador Que não é o som E o jogador Huck Vai ter Muita facilidade Em lidar com essas baratas Ele tem os Colossos Tem campo de força Pera aí que esse Colossos Ficou pra trás A 30 rolando Olha só o 4 ataque do Huck É Ficou muito difícil Pro Jones não agora Ele não tem economia Ele não tem reposição Ficou preso agora Pedroca Sando bom Desprontar Com recheio de Zerg Colossos limando as baratas Tempo de força Que massacre Massacre rolando 80 de suprimentos É GG já já Vai sair daqui pra final O jogador Huck é GG E olha que vitória hein cara Que vitória Não tem pra ninguém É Huck na cabeça É Huck mandou Mandou muito bem E ele jogou certinho Contra a Zerg É isso que tem que fazer Contra a Zerg Tem que pressionar Tem que fazer ele Gastar larva Com unidades Pra se defender Tem que fazer O Zerg Não ter uma economia forte Tem que punir Por ser ganancioso Que foi o que aconteceu Nos dois jogos Puniu bem O adversário E cara Melhor resposta Impossível Pro que o adversário Tá fazendo Chegaram os As unidades Chegaram os DTs Não tinha resposta Não tinha resposta Ele teve que criar Uma resposta na hora E aí ficou difícil Muito prejuízo Perdeu o trabalhador Perdeu o tempo De mineração Perdeu o rainha E a rainha A gente sabe Que é o que faz A economia E as unidades E as unidades do Zerg Fluírem Produzindo mais larvas Então Tendo que gastar As poucas larvas Que tinha Pra fazer Unidades Ficou muito prejudicado A economia Tanto que Durante o jogo Todo O Huck Ficou na frente Que quer dizer Que o Major Só precisa ganhar Uma melhor de três Eles vão disputar Afinal Como é um sistema De dupla eliminação O Major Só precisa ganhar Uma melhor de três Do Huck Pro Huck Ser campeão Ele precisa matar O Major Duas vezes Duas melhores de três Consecutivas O Huck Precisa ganhar do Major Sem ele perder Qualquer uma das duas O campeonato Ainda vai pro Major Então Um momento bastante tenso Fiquem com a gente Que já a gente volta Mais um breakzinho É claro Só mandar um abração Ali pro Caldor Ou Caldor Enfim Que que tava comentando Comigo ali Sobre isso Mas cara É questão mesmo De dar uma analisada Em resposta Porque vamos supor Que o Huck Não fosse jogar De forma agressiva Aquela abertura Do 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 Seria perfeita Mas realmente Cara Ficou clara Aqui A superioridade Do Huck Melhorou muito O jogo dele Contra a Zerg Não era assim Vou dizer pra vocês Que esse ano O negócio Disparou o jogo De Zerg Contra O match Zerg Do Huck E tá muito bem Mas então pessoal Acredito que vai ficar Eu e o Demo Aqui e o Pedroca Mas a gente vai tentar Narrar nós três Senão é só o Demo Com o Pedroca E é isso aí pessoal Vai embora Barbão Muito bem Galera É isso aí A gente Encerra essa Essa final De Lower Bracket Vamos pra finalíssima Já já com vocês Fiquem com a gente Muito em breve O que mais é importante Falar pra galera Quero que vocês Chamem seus amigos Eu demando Que vocês Chamem seus amigos Tá bom Fiquem com a gente Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.